Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula, mais uma resolução do CONTRAN, agora chegou a hora da resolução 253, aula curta, aula tranquila, poucos comandos aí, eu acho que dificilmente um assunto desse pode ser cobrado na prova, mas está no edital, vamos estar estudando aí, vamos estudar aqui a resolução 253, essa resolução 253, ele vem esclarecer, clarear especificamente o artigo 111. Professor, o que trata o artigo 111? Ele vai tratar lá, está lá no veículo, das áreas envidraçadas do veículo, então áreas envidraçadas do vidro do veículo. E o artigo 280, ele é o primeiro artigo lá da autuação, do auto de infração. A gente vai falar, ele vai trazer um requisito específico para aplicação do artigo 111. Então vem comigo, resolução 253 de 2007, dispõe sobre o uso de medidores de transmitância luminosa, ou seja, o objeto dessa videoaula é esse cara aqui, é esse aparelho, é esse medidor aqui, então esse medidor aqui é de transmitância luminosa, ou seja, quanto de luminosidade está passando no vidro, né? Ah, professor, qual que é o objetivo desse cara aqui? O famoso no seu filme, né? O famoso no seu filme. Pessoas gostam de utilizar o seu filme aí, é bastante escuro, né? Com um grau aí, é um percentual menor aí, é um percentual bastante pequeno aí de luminosidade, né? Então não pode, você está cometendo infração de trânsito, né? Então vem comigo, então essa resolução trata deste aparelho aqui, são poucos comandos. Primeiro, vamos lá, artigo 1º, a medição da transmitância luminosa das áreas envidraçadas do veículo deverá ser efetuada por meio de instrumento denominado medidor de transmitância luminosa. Então o aparelho que vai medir essa transmitância luminosa chama-se medidor de transmitância luminosa. O medidor de transmitância luminosa, é um instrumento de medição destinado a medir em valores percentuais. Olha a questão boa para concurso, né? Aí colocaram valores totais, valores numéricos, né? Mas é em valores percentuais, né? Há transmitância luminosa de vidros, películas, filmes e outros materiais simples ou compostos, né? Então aí, hoje é comum aí os veículos colocar uma película, né? E realmente a película, eu gosto de usar película, né? Uma vez usei uma película aí um pouco acima da medida, cara, me lasquei porque eu não consegui enxergar à noite, né? Então você tem que observar isso também. Claro, né? Que esse aparelho, ele tem que ter o quê? Tem que ser homologado, tem que ser autorizado, aprovado pelo Inmetro, né? Artigo 2º traz isso. O medidor de transmitância luminosa das áreas envidraçadas de veículos deve ser aprovado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial e Metro e homologado pelo Denatran. Então tá aí bacana. Então esse é um aparelho aí que é utilizado nas fiscalizações, né? Terceiro, vem comigo aqui. A autoridade executiva de trânsito, de trânsito, né? E seus agentes, polícias, né? Tá aí, né? Somente efetuará o registro da autuação quando a medição constatada do instrumento for inferior a. Então, olha, somente efetuará o registro da atuação. O registro da atuação, né? Somente. A gente sabe o seguinte, que essa medição aqui, ela é em percentual. Então, letra A, inferior a 26% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada seja 28. Então, pra você ter determinadas situações que é permitida 28. Então, você pode até 26. Deu 26, você vai estar atuando, né? 65% nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for de 70%. E 70% nos casos, nos casos em que o limite permitido para a área envidraçada for 75%, né? Então, nós temos aí. Professor, o que que significa isso, né? Isso aqui é uma pequena margem de tolerância, né? Então, uma pequena margem aí, é claro, um aparelho do Inmetro, vai fazer uma medição, isso aí é normal. Bacana? Então, aí, artigo importante, na minha opinião, o artigo mais importante da aula, né? Artigo 4, vem comigo. Vem comigo aqui. O alto de infração, além do disposto no artigo 280. Professor, artigo 280. O artigo 280 do CTB, preste atenção, vem comigo, isso que é importante do estudo integrado, ele está no capítulo chamado do processo administrativo. Olha aí. Do processo administrativo. O artigo 280 é o artigo que trata da autuação, ou seja, o que deve compor o alto de infração. Ou seja, este artigo 4, ele vai trazer novos elementos, além do previsto no 280 para as vidros aí, para fiscalização dos vidros, né? Então, vem comigo, ó. Ó, vem cá. O CTB, regulamentação específica, tem uma outra regulamentação que trata sobre isso, deverá conter expressos em valores, ou seja, vai que vai estar em valores, né? E em percentuais, em percentuais. Então, está aí para vocês aí, ele está acrescentando essa obrigatoriedade para a autoridade de trânsito aí, na aplicação das penalidades previstas, né? Então, vem comigo aqui. Vamos lá. Além disso, né? Além desses dois comandos aqui, dos valores e os percentuais aí, a medição realizada pelo instrumento. Foi tal instrumento e esse instrumento teve tal resultado, né? O valor considerado para fins de aplicação da penalidade. Aquele valor que eu coloquei lá, 28, 26, 75, 70 e assim por diante. E, finalmente, o limite regulamentado para a área em vidraçada, o limite regulamentado para a área em vidraçada fiscalizada. Ou seja, você tem que estar aí fazendo o alto de infração completo, né? Parágrafo primeiro, para obtenção do valor, considerado deverá ser acrescido na medição realizada um percentual relativo a 7%, que aí eles falam que é uma margem de erro, né? Parágrafo segundo, além das demais disposições desse artigo, deverá ser informada no alto de infração a identificação da área em vidraçada, objeto da atuação. Ou seja, ah, professor, vidros foram os vidros dianteiros, né? Foi o vidro dianteiro do passageiro. Então, você vai ter que colocar lá no alto de infração qual que é o vidro, né? No artigo 280, né? Artigo 8º. Então, quando o medidor de transmitância luminosa for dotado de dispositivo impressor, o registro impresso deverá conter os seguintes dados. Ou seja, está lá, sai um relatóriozinho, melhor ainda, mais prova que aquilo não tem, né? Data e hora, placa do veículo, transmitância medida pelo instrumento, área em vidraçada fiscalizada, identificação do instrumento e identificação do agente que está utilizando, né? Vamos lá, essa resolução entrevigou na data de sua publicação, Alfredo Pérez da Silva, presidente do Denatran. Então, está aí para vocês, eu, professor Luiz, eu esqueci de colocar a nossa mensagem de encerramento nessa aula. Bacana, meus amigos, então, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser, fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018 e 2019. Aqui na Lá Concurso, você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00, você vai ter um curso completasso, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00. E digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concurso. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, quer algum esclarecimento? Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Tchau.